E aí meu povo, já que a Caras Brasil me convidou para fazer um tour pela minha casa em Serrambi, Pernambuco, vamos embora que eu vou mostrar para vocês. Então aqui é muito a área de pegar sol, de relaxar, de jogar, fazer esporte, um vôlei, um futevôlei. E aí passando por aqui vocês já podem ver que a gente já tem um contato direto com a praia, não tem muito muro, muito segredo. Já pisou o pé aqui, estamos na areia. E aqui embaixo, além da sala de máquinas, meu pai teve a ideia de fazer o quê? Um banheiro para todo mundo. E agora estamos chegando na parte da sala. Essa, na real, é a segunda mesa que a gente mais usa. A primeira está ali, mas às vezes é tanta gente que a gente gosta de trazer, que aí lota tudo. A gente tem que lotar todas as mesas da casa. Tem o nosso bar, onde a gente faz os coquetéis normalmente para a festa. E aí chegando aqui tem a sala. Ali vocês já podem ver que tem um violão do meu pai, tem uma ring light, que é o que a gente mais faz aqui, é gravar vídeo, é tocar violão, assistir TV, todo mundo junto. E aí quando a gente chega... Ó, o Dima Latino. Quando a gente chega para cá tem a sinuca, que foi inclusive projetada, pensada pelo meu pai e o arquiteto. E aí a gente vem para cá, tem a mesa principal de jantar, que a gente adora lotar com muitas pessoas. Temos a escada que vai dar para os quartos, para a área de jogos e para a academia, que eu vou mostrar para vocês. Aí agora subindo para o segundo andar da casa. O que é que nós encontramos aqui? Uma sala de jogos, porque não podia faltar com o meu pai. Ele também ama ping-pong, lembrando que essa casa foi projetada, era um sonho do meu pai, já há muitos anos. Meu pai sempre teve projeto na cabeça dele e depois de muito esforço ele conseguiu. E aqui mais para cá a gente tem o Totó. Não sei como chama no resto do Brasil, mas para a gente isso aqui é Totó. E aí chegando aqui era para ser uma área de jardim, que acabou não sendo construída, então ficou uma área para a gente de lazer mesmo, aqui fora. Já inclusive gravei muitos vídeos aqui também, porque aqui é onde o pôr do sol fica mais bonito. E aí porque o sol vai naquela direção, então a luz toda bate aqui, então é o melhor lugar para gravar vídeo de 5 da tarde. Então toda vez eu corria, feito a maluca, 5 da tarde para conseguir vídeo daqui. Na famosa Golden Hour. E aí chegando aqui para o quarto, temos o meu, da minha irmã, do meu pai e alguns quartos de visita. Deixa eu ver como é que está esse meu quarto, se ele está arrumado mesmo. Está arrumadinho, pode vir. Esse é o meu quarto, que eu já morei muito, sinto muita saudade. Durante muito tempo passei a pandemia inteira nesse quarto. Então basicamente esse virou o meu quarto durante a pandemia e o lugar onde todas as ideias do TikTok saíam. Era exatamente daqui, onde eu fazia minha faculdade e tudo. E aí para o corredor a gente passa por dois quartos de visita, que são iguais praticamente. E aqui a gente passa pelo da minha irmãzinha, que é obviamente do lado dos meus pais, para dar menos trabalho, né? Já fica colado neles. E o maior quarto da casa, que é o dos meus pais. Cheio de armário, que tem uma coisa que meus pais amam, é roupa, coisa. Minha mãe, que não é não, sempre foi apaixonada por moda, então o armário dela é cheio das coisas. E tem também um monte de mala aqui, porque a gente veio só passar um tempo, já já estamos indo embora. E que a gente vai aproveitar 11 dias em Fernando de Noronha. Mas é isso, tá uma baguncinha. Mas esse é o quarto deles, é um banheiro enorme, inclusive vou mostrar. E nós temos o maior banheiro da casa, o mais chique na minha opinião, que é o meu favorito, que é o dos meus pais. É isso, eles têm uma banheirona que dá de frente para o mar. Então você pode tomar banho, já vendo o mar, vendo tudo. Uma vista muito bonita, então por isso que é o meu banheiro favorito da casa. Que é uma vista de tonta. E é isso. E aí agora chegamos na academia. Um espaço que inclusive foi muito importante na época da pandemia, porque além de gravar, malhava muito com minha família. Era o momento que a gente tinha para esparecer tudo que estava acontecendo de ruim no mundo, na vida. Então assim, sempre descontamos um pouco na academia a nossa raiva também. E aí quando a gente sai aqui, tem uma areazinha ao ar livre, com uma piscina. Piscininha que a gente mal usa, que a gente nem lembra que ela existe tanto, porque o povo só sobe para malhar e vai embora. Mas aqui tem uma área também para pegar sol para quem quiser. E é realmente uma das áreas mais bonitas da casa para mim, porque você vê a vista de tudo, do geral. O plano inteiro de serrambi dessa área a gente tem. E agora a gente voltou aqui para a área que tem a mesa, para mostrar a cozinha. Temos uma cozinha grande, para cozinhar para várias pessoas, já que a gente recebe família inteira, os amigos, faz casa de gravação aqui. Então a cozinha tem que ser grande. E aí mostrando para vocês o lavabo, que explica um pouco de ter aquele banheiro lá embaixo. Porque a gente tem um lavabo, mas é o lavabo. Ele é lindo, maravilhoso, todo arquitetado. E tem inclusive uma piscininha, agora eu vou fechar aqui. E tem uma piscininha aqui, e ele já dá para você ver a piscina lá de fora daqui. Vocês acharam que tinha acabado? Aqui fora da casa também tem mais coisa para mostrar. Essa é a área de trás da casa. E aqui a gente tem os bangalôs, que são aquela área que são os quartos, mas os quartos mais reservados e separados da casa. Que inclusive antes da casa ficar pronta, que demorou muito tempo, a gente já veio logo para o bangalô. Porque foi a primeira coisa que ficou pronta e foi projetado para a gente já ficar vindo nele. Então durante um tempo era só o bangalô, não tinha nem essa casa aqui. Vou mostrar para vocês inclusive um dos bangalôs. Esse não é o maior de todos, mas esse é o do meio. E esse aqui é o quarto preferido da Clarinha e do Lucas. Toda vez que eles vêm para a minha casa eu coloco eles, que são meus maiores parceiros da internet, do TikTok. São meus presentinhos da internet. Eles sempre ficam nesse quarto. E para esse lado a gente tem uma mini quadra de vôlei, porque minha família, já repeti várias vezes, é do esporte. Eu fiz vôlei durante muito tempo, eu fui do time de vôlei do colégio. E eu já tive pessoas da família que são profissionais, foram profissionais do vôlei, profissionais de ginástica. Então aqui a casa é arquitetada para o esporte. E a gente acabou chegando no final, na entrada da casa, porque na real essa é a entrada, por onde todo mundo entra. Meu filho ali passando, meu cachorrinho. Então é isso galera, obrigada por estar aqui comigo, por conhecer um pouquinho mais dessa casa maravilhosa, que foi onde tudo começou, que foi arquitetada pelo meu pai, o sonho de vida dele. Então eu fico feliz de poder compartilhar com vocês. Obrigada, caras, brasinho, um beijão. Mua!